Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E é impossível não concordar que a Lária é uma das melhores empresas que a gente tem na atualidade em quesito a suporte da comunidade. Inclusive eu acho que agora, depois disso, ela merece ganhar o prêmio no The Game Awards ali de suporte à comunidade. Porque temos uma gama de conteúdo muito legal chegando para o Baldur's Gate 3, um conteúdo bem interessante mesmo de peso, tá? E isso mostra o quanto os caras estão ali, né, engajados em trazer coisa para a gente. Teve vários outros conteúdos que já chegaram ao jogo que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu achei muito interessante o que está chegando porque está me dando vontade de voltar a jogar o Baldur's Gate 3. Vamos lá dar uma olhada, então não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e vamos nessa para o vídeo. Então, chegou aqui a nova atualização hoje aqui do Baldur's Gate, o comunicado deles, né? E eles trouxeram aqui algumas coisas, agradeceram ali os mods, né, o suporte aos mods, teve muita modificação e etc. Mas eles têm algumas coisas que vão chegar no Baldur's Gate 3, que é um crossplay, modo foto e 12 novas subclasses. Mano, isso é muito da hora, 12 novas subclasses. Isso é muito bom. Então vamos lá, né? A primeira novidade aqui é o cross-save, que agora se você está jogando no PlayStation 5, no PC, você pode jogar ali com usuários Mac, pessoal do Xbox, enfim. Vai ter uma progressão, multiplataforma completa em breve, chegando para o Baldur's Gate 3, incluindo o crossplay, né? Exatamente como os deuses dos jogos pretendiam. Assim que a atualização estiver no ar, você pode convidar seus amigos para entrar diretamente no lobby de crossplay, independentemente da plataforma, encontrar lobbies multi jogador disponível com amigos e outros sistemas usando a rede LARIA. Então a gente vai ter aí, e Baldur's Gate, inclusive, está em promoção aí, eles falaram aqui, tá? Então vamos ver as subclasses aqui. Nós teremos oito novas subclasses para a gente jogar com cada um tipo de bardo, bárbaro, clérigo, druida, paladino, lutador, monge, patrulheiro, ladino, feiticeiro, bruxo e mago existente no jogo. Então vai ser uma subclasse nova para cada uma das classes que a gente já tem dentro do game. Nós temos o bardo, que é o College of Glamour, né? Como bardo do Colégio do Glamour, você descobrirá que tem o poder de curar os amigos e comandar inimigos em igual medida. Você pode lançar o Manto da Inspiração, que vai conceder aos seus aliados 5 pontos de vida temporária. E se o inimigo atacar enquanto estiver lançado, ele ficará enfeitiçado. Você jogando a mão corretamente, você poderá usar isso a seu favor com o Manto da Majestade. Mire seus inimigos encantados, você pode comandá-los a fugir, se aproximar, congelar, cair no chão ou largar a arma. O bárbaro, que é o caminho do gigante, opte pelo caminho do gigante, sua nova força gigante tornará mais fácil você encontrar amigos e inimigos. Esqueça poções para bombar esses músculos. Esses bárbaros beneficiam da passiva fúria do gigante, que concede força e tamanho, permitindo que você cause dano adicional com ataques de arremesso. Bolsos pensando sobre você? Não. Para você, a sua capacidade de carga aumentada. Ah, bolsos pesando para você, tá? Então a gente vai ter aumento da capacidade de carga para ter uma classe bem focada em arremesso de objetos. Isso é legal, né? Clérigo, domínio da morte. Como um clérigo da morte, você encontrará alguns novos truques sombrinhos na manga, desde feitiços especializados em danos necróticos e até 3 novos truques de necromancia. Isso ocorre To the Death, um truque que causa 1 a 8 de dano quando seu clérigo toca o sino da destruição iminente. O número aumenta se seu alvo já tiver sido danificado. Também adicionamos habilidade caseira de explodir cadáveres próximos, causando danos aos inimigos. Da hora, da hora. Druida, o Círculo das Estrelas. Esses druidas olham para as estrelas em busca de respostas, acessando poderes além daqueles oferecidos pelas formas selvagens clássicas, assumindo as três formas estreladas. A Constelação de Arqueiro, Cálice e Dragão. Cada um favorece um estilo e estratégia diferente. O Arqueiro, causando dano radiante com flechas astrais. O Cálice, vivificamente restaurando pontos de vida de você e outras pessoas. E o Dragão, permitindo que você cause dano com bônus adicional às jogadas de Constituição. As formas estreladas oferecem não apenas estética celestial, mas opções práticas e poderosas para aprimorar seu papel como curandeiro. E aqui a gente tem um efeitozinho da hora. Juramento da Coroa, do Paladino. Você jurou defender os princípios da lei. Mantenha-se fiel ao seu juramento e você se terá recompensado com o poder de ajudar seus aliados e atrapalhar seus inimigos. Guie seus companheiros com a clareza justa. Provoque os inimigos com interrupções estratégicas e mantém o grupo forte com lealdade divina. Absorvendo seu dano e restaurando a sua saúde. Lutador. Fighter e Arqueiro Arcano. Dominando as artes duplas de magia e pontaria, a subricasse Arcane Archer oferece habilidades únicas além de novas animações de tiros. Bana inimigos para o felweld, removendo-os do campo de batalha por um turno. Ou libera o dano psíquico que força os inimigos a fazer um teste de resistência e de sabedoria. Ou ficar cegos até o início do próximo turno. O Monge. Mestre Bêbado. Da hora, da hora. Colocando a bebida, aí aparentemente, como um mestre bêbado, você tem a capacidade de consumir álcool direto em seu inventário. Isso é da hora. Eu gosto muito do Calaço do Monge, cara. Bem como beber garrafas que você vê ao redor da costa da espada. Afim de recuperar Ki. Ao compartilhar a garrafa com seus inimigos usando golpe intoxicante, você gerará um bônus para sua classe armadura e a sua chance de acertar alvos bêbados. Cara, isso é da hora demais, mano. Inimigos bêbados também são suscetíveis a outras habilidades dos Drunken Masters, né? Que é os mestres bêbados. Como o Sovereign Realization, que deixa os alvos bêbados sóbrios, causando dano físico e psíquico. Mano, essa daqui é uma... Pior que eu joguei muito de Monge, se eu for voltar, eu vou jogar contra a classe. Mas essa classe aqui, essa subclasse, parece ser muito da hora. Guardião do Enxame. A subclasse Swarm Keeper oferece aos rangers, aos patrulheiros, né? Três tipos de james mortais para ajudar no combate. A nuvem de água viva. Esse aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é tipo um teleporte aqui embaixo. Causando dano extra de raio, potencialmente chocando seu inimigo. Rajada de mariposas, causando dano psíquico. Quando você... Dando a você o potencial de cegar seu inimigo. E a legião de abelhas, causando dano perfurante. E força os inimigos a fazer um arremesso de economia, de força. Ou ser empurrado para trás de 15 metros, 15 pés, enfim. Kadejame também tem a capacidade de fornecer recursos de teletransporte. Ah, você pode tipo teleportar pro... Ah, da hora, da hora. Ladino tem um espadachim, legal. Essa subclasse Hulk. Introduz aí a série de novas ações adequadas para a vida pirata. Jogue sujo, jogando areia nos inimigos para cegá-lo. Mova sua arma. Mova sua arma para um alvo para desarmá-lo. Ou use a sua passiva Fancy Footwork. Enquanto, combate seu inimigo para garantir que ele não possa fazer ataques de oportunidade contra você pelo resto do turno. Magia das sombras feiticeiras. Essa aqui também eu achei bem da hora, hein? Como um feiticeiro de magia das sombras, você lida com uma forma de magia que o torna mais mortal na escuridão. Esta subclasse dá a seu feiticeiro a visão no escuro superior. Bem como a capacidade de andar nas sombras, entre lugares de pouca luz e escuridão. Ela também permite que você invoque o Hound of Ill-Omen. Perfeitamente caseiro para atacar seus inimigos. E use a força do túmulo para evitar que você seja derrubado. Ideal para aqueles que tentam corrida no modo honra. Isso que é legal também. Interessante. Hexblade, que é do bruxo. Os bruxos Hexblade fazem pacto com uma entidade Shadowfell que se manifesta na forma de armas mágicas. Amaldiçoe seus inimigos e force suas almas a cumprir suas ordens. Mate qualquer inimigo que geralmente não seja um elemento da natureza. Construção, bolha gigante ou já morto. E você poderá levantar o espírito dele de seu cadáver por 10 turnos. Bastante. Essa nova invocação pode causar dano necrótico e arrancará um pedaço da alma do seu inimigo para curar seu bruxo Hex. Maneiríssimo, cara. Todas essas classes são bem interessantes, né? Canto das Lâminas. A subclasse Blade Singing. Mescla esgrima com magia. Espere novas animações de conjuração a lançar feitiço com sua arma. Uma nova habilidade Blade Song para conceder velocidade, agilidade e foco sobrenaturais. Além de dar você bônus para qualquer teste de resistência e constituição que você fizer. Da hora. Então essas são aqui as oito subclasses que a gente tem. Não, mano. Eu vou voltar a jogar Ball of the Gate. Eu tô com muita vontade já. Eu já tava com um pouquinho de vontade. É porque eu tenho muita coisa pra jogar. Mas eu vou voltar a jogar Ball of the Gate. Mano, isso é da hora. Isso aqui é muito legal. Isso é muito legal mesmo, cara. Enfim, modo foto. Finalmente você pode parar de usar foto de peixes que você pescou em seu perfil de namoro e começar a tirar fotos do seu round of the Home, que é o cachorrinho lá, né? O modo foto vai chegar no Ball of the Gate no patch 8. O modo foto, né? É um pouco uma cabine de fotos que permite configurar praticamente qualquer foto que desejar. Enfim, configurações da câmera. Você pode fazer várias configurações. Já tem na hood, etc. Muda. Aparece um modo foto bem interessante, ó. Você pode fazer configurações da lente. Tem bastante poses, o que eu achei legal, né? Então você vai, faz o ângulo, configura a lente, etc. Parece um modo foto legal pra quem curte, mais robusto. NPCs arruinando sua foto. Desative seu personagem. Você pode desativar NPCs e inimigos, tá? E teremos efeitos pós-processamento. Pra que você pode ajustar ou brincar com as configurações de lente da câmera com o diálogo. Cinematográfico, você pode corrigir a foto, etc. Então você pode modificar algumas coisas pra tirar a foto mais bonita. Adicionar bordas de quadro. Esse negócio que a gente já tá ligado em modo foto, né? A gente já tá ligado em modo foto, né? Então bem da hora esse modo foto também. Teste de estresse. Com seu feedback no nosso patch, trouxe algumas grandes mudanças para o jogo. Com apenas dois hotfix de correção de bugs pós-lançamento. Isso é uma vitória. Ah, tá. Então eles tiveram bem pouca correção de bugs já, porque já tá praticamente período quase tudo corrigido. Estamos procurando fazer o mesmo novamente com a atualização 8. Então vamos falar de teste de estresse. Dessa vez você é convidado a se juntar pra um período de teste de estresse. Onde você poderá experimentar a subclass, blá, 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 no processo de outro PC. Além de nossos testes internos ajudar a detectar problemas, é tipo um LX do patch. É bem da hora. Junto com as novas novidades também integraremos uma grande seleção de correções de bugs e poliremas cinemáticas. Quando começa, podemos começar no início de janeiro. Então o patchzinho, quando esse patch sai, eu acho que não tem data, né? Mas enfim, galera. Basicamente é isso aqui. Muito da hora, cara. É incrível o trabalho que a Larian faz com o Borders Gate. É incrível como esse aqui é um daqueles jogos que tu compra, tu gasta o seu dinheiro com ele e você meio que tem um jogo infinito. Porque esse jogo tem tanta variação de gameplay que, mano, tipo, você joga... Eu sou um tipo de pessoa que eu não fico jogando muitas vezes o mesmo jogo. Então eu joguei Borders Gate, fiz muita coisa. Fiz uma parte da segunda run minha e parei. E aí, mano, passa o tempo, eu falo, eu volto. E, tipo, é prazeroso voltar porque vai ser tudo diferente. Você vai fazer tudo diferente. Isso é incrível, tá? Então o Borders Gate é tipo o diabo pra mim. Diablo é o pulo mais season e volto. Tem conteúdo novo, tem coisa nova pra fazer. O Borders Gate é isso num nível maior ainda. Então, cara, é um daqueles jogos que vale o investimento, na minha opinião, se você é aquele cara que quer ter uma longevidade. E é bom pra esse público justamente como eu, que não fica o tempo todo jogando o mesmo jogo. Você para, daqui a alguns meses tu volta e, mano, olha isso o que que virou esse jogo. É maravilhoso, né? Então é isso que aconteceu com o Borders Gate. Muito bacana, essas subclasses. Eu acho que eu vou voltar a jogar pra testar esse aqui. Tem que jogar. E é isso, meu povo. Espero que você gostasse desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima. E tchau, tchau.